E olha, mais de 600 profissionais de engenharia e agronomia estão reunidos em Aracatuba para avaliar as ações de fiscalização feitas no último ano na região e também para discutir o futuro dessas profissões. Bom, eles participam do Colégio de Inspetores e do primeiro Congresso Regional de Profissionais do CREA, realizado neste ano no estado de São Paulo. A primeira etapa do Colégio Regional de Inspetores deste ano teve início ontem em Aracatuba, noroeste do estado. O encontro reuniu 600 profissionais de engenharia, agronomia e tecnologia, além dos profissionais locais, inspetores de Aracatuba e São José do Rio Preto. O público lotou o anfiteatro da Unib. O principal objetivo desse encontro foi o resultado de uma força-tarefa realizada em fevereiro que realizou fiscalizações relativas às condições de diversas obras no estado de São Paulo. Os inspetores do CREA realizaram pesquisas externas e internas que avaliaram várias modalidades em 183 cidades da nossa região. Uma dessas obras, que passou pelo Pentefino, foram as barragens de contenção por potencial de risco alto, além dos centros de treinamento, onde os inspetores identificaram irregularidades quanto à instalação de ar-condicionado, que eram feitas de forma aleatória. São essas irregularidades que o CREA tenta coibir. Conta-se, sim, muitas irregularidades. Muitas obras clandestinas, com falta de profissional ou até com falta de anotação de responsabilidade técnica. O que é a anotação de responsabilidade técnica? É a RT que o profissional recolhe, onde ele diz para o proprietário, e garante ao proprietário, que ele é o responsável pelo projeto e pela execução dessa obra. Então, se houver algum problema, tendo essa anotação de responsabilidade técnica, a responsabilidade total é do profissional. O Colégio de Inspetores é o fórum permanente composto pelos inspetores e pelo presidente do CREA São Paulo. O objetivo é auxiliar, discutir e propor diretrizes para a fiscalização do Conselho. A ideia realmente é potencializar a atividade do CREA, que é fiscalizar o exercício profissional. Existe a questão de falta de profissionais, obras, atividades de diaria que não tem profissional responsável, que é o que a gente busca, que é o que a gente exige de todos os empreendimentos, de todos os segmentos de atividades da área tecnológica. Então, sim, a gente busca a regularização. Não havendo a regularização por parte do empresário, por parte do proprietário daquele segmento, multa. A mesa diretora do evento contou com representantes do poder público do município que concederam ao presidente do CREA São Paulo, Vinícius Marquesi, o título de hóspede especial arassatubense. Em sua fala, Marquesi destacou o aumento das fiscalizações nos últimos anos e ressaltou que o trabalho dos inspetores reflete na segurança das pessoas. A fiscalização é boa para o engenheiro, sim. Ela é boa para o profissional, sim. Para a defesa da sociedade. O trabalho de fiscalização totalizou em 3.547 obras, supervisionadas em mais de oito modalidades de engenharia. Os alvos da força-tarefa foram obras de mineração, água subterrânea, barragens de contenção, pontes, passarelas, viadutos e estabelecimentos hospitalares. No sábado, os inspetores retornaram ao auditório da Unip para o segundo momento do evento. O primeiro congresso regional de profissionais discute e propõe políticas estratégicas visando a participação dos profissionais no desenvolvimento nacional. O tema central deste ano é estratégias da engenharia e da agronomia para o desenvolvimento nacional. Um tema importante em uma época em que o desenvolvimento tem sido um desafio para todos os setores da sociedade. Não há desenvolvimento sem engenharia. Para todo lugar que você olha, você vai enxergar a engenharia. E o nosso objetivo é exigir que profissionais habilitados, que estudaram, que são capacitados, estejam à frente dessas atividades. Então, esse é o nosso objetivo. Cada vez mais o CREA é protagonizar esse desenvolvimento. A gente estar nas discussões desse desenvolvimento e mostrar o quanto a engenharia pode ajudar o cidadão. As propostas que saírem deste encontro hoje serão levadas para o encontro estadual. E no fim do ano, para o Congresso Nacional.